Bom dia a todos, bem-vindos à nossa live de primeiros passos. Quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, sou analista da Rico e é um prazer poder estar com vocês mais uma vez. Diariamente de segunda a sexta a gente tem esse espaço ao vivo, duas horinhas de bate-papo, para ajudá-los a darem os primeiros passos na bolsa de valores. Eu quero que vocês entrem com o pé direito nela. Então fique à vontade para fazer perguntas, interagir. Se quiserem também podem compartilhar o canal aí com os amigos conhecidos de vocês. Aliás, isso é muito bom, né? Com isso eu consigo ajudar cada vez mais pessoas. E é importante também para melhorar a visibilidade do canal, que vocês também durante a live deem bastante likes. Então se vocês puderem contribuir, a gente agradece bastante. E uma extensão desse nosso bate-papo diário, vocês estão vendo aqui no rodapé do vídeo, é esse grupo de iniciantes lá no Telegram. Ele já conta com mais de duas mil pessoas, tá? Então esse grupo também realmente aqui tem ajudado demais as pessoas que estão começando. E o legal é que as pessoas que estão lá, a gente percebe que tem muita vontade de ajudar o outro que está entrando. Então realmente aqui tem uma autoajuda fantástica e tudo descompromissado. Então realmente, pessoal, vocês estão de parabéns e continuem assim, tá? O link da descrição do grupo, desculpa, o link do grupo também consta na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem depois pegá-lo para compartilhar também com os amigos e conhecidos. E tem também na descrição uma pesquisa de satisfação, que eu peço sempre constantemente que vocês apreencham. Esse daqui é o meu feedback de vocês, legal? Pessoal, antes da gente começar, já um aviso, tá? Não sei se alguns de vocês já entraram no site da Rico para pegar a atualização do relatório Call Diário de hoje, tá? Eu infelizmente estou com um problema aqui no acesso remoto, tá? Ao site, então não estou conseguindo fazer essa alimentação por enquanto, tá? Então se vocês entrarem lá, ainda vai aparecer o relatório de ontem. Mas o importante que eu tenho aí para destacar para vocês é que as nossas recomendações que estão seguindo, todas elas andaram bem, todas nesse momento estão no positivo. E aqueles três de olhos que eu separei ontem, com Cielo, com Magazine Luiza e com Goal, continuam de pé, tá? Não tem nada novo. Então eu continuo no radar com essas três, tá? Os pontos de entrada de cada uma estão lá no grupo do Telegram, tá? Vocês podem conferir lá também. E quem pegar o relatório de ontem também estão essas três. Então de modo que se acionar alguma das três, vocês têm todos os pontos ali destacados, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar. Júlio, bom dia. Pergunto agora porque depois só ouço do carro. Magazine Luiza, caso abra com gap acima dos 25, é descartada? Depende do tamanho do gap, tá, Júlio? A gente sempre costuma deixar uma folguinha de 10, 20 centavos a partir do preço teórico. Então se abrir não muito fora desse preço, né, a gente considera a entrada assim, tá? Mas é claro, se abrir em 26, 27, estou exagerando. Aí não, né? Aí perdemos a entrada. Então depende do tamanho do gap. Eu vi. Ela fechou bem pertinho do nosso start ontem, né? Não só ela, como também, eu acho que a Goal também ficou bem pertinho, tá? Então a ideia é que não fuja muito desse preço, mas é importante a gente dar alguma tolerância, tá? Em termos percentuais, o que eu recomendo a partir desse preço, joga uma folga sempre de 0,5%, tá? Então até 0,5% a mais em relação ao preço estar valendo. E é a compra stop, tá, Júlio? Então a compra stop é a antiga compra start do Outra HB que está sendo substituído. Santini, num aplicativo, tá, para celular, a gente tem sim as principais funcionalidades, mas obviamente não todas. Não dá para você comparar um computador desktop com um celular, em termos de memória, capacidade de processamento e tudo mais, tá? Então esses recursos que você está procurando, Santini, você só vai conseguir ter mesmo na solução em desktop, tá? No app ali, no aplicativo desenvolvido, você vai ter aí algumas funcionalidades principais, mas não todas, tá? Então se você precisa desses recursos todos, é sempre bom você acessá-los pelo computador, ou seja, pelo desktop. Cirela ainda não, Edna, segue na minha lista de ativos restritos, tá? Essa em muitas. Sabesso, Sabesso estava até no meu radar há pouco tempo, quer dizer, na realidade não é que estava no meu radar, Giovanni. A Sabesso, quando eu fiz aquela peneirada no final de semana, a Sabesso eu coloquei também, tá? Mas já estava com muitas posições abertas, então eu tive que ser extremamente seletivo nas escolhas, tá? Mas deixa eu, vou até puxar o estudo que eu tinha feito com ela, de repente se você tem interesse na Sabesso, você pode aproveitar esses pontos que eu já tinha olhado. Só um instante. Bom, indicador, Giovanni, depende do seu modo de tomar decisão, tá? Existem centenas de indicadores diferentes, então eu posso me dar bem com um, você se dá bem com o outro. Então é importante você conhecer os principais, fazer testes, tá? E ver o que funciona melhor pra você, tá? Então isso aí é uma coisa muito pessoal, os indicadores estão lá, são ferramentas auxiliares, mas vai de cada um escolher esse ou aquele, tá? Pra tomar decisão. Então por isso que é bom você conhecer aí os principais, tá? Aí você começa a fazer testes e ver o que funciona melhor pra você. Deixa só um instante aqui, eu já vou... Já vou compartilhar aqui a minha tela. Olha, isso daqui é a minha lista maior, tá? Que eu tinha separado. A Sabesp, eu tinha colocado ela aqui no radar, uma possível entrada a partir de 47,30, com parcial em 50 e 10, alvo 52 e 20, e stop 44 e 50. Não sei como é que ela tá no ponto, mas quando eu olhei no final de semana, esses pontos me pareceram interessantes, tá? Tá dando uma relação retorno sobre o risco de 1,8, tá? Relação ela tá bem interessante, tá? Mas na minha peneirada que eu fiz, eu acabei optando por outras. Mas se você tiver interesse na Sabesp, Edivane, anota esses pontos aí, tá? Não sei se já teria dado entrada ou ainda não, desconfigurou, tá? Mas foram os pontos que eu tinha anotado no final de semana. Muito bom, vamos em frente. Carlos Silva, tendência de Matheus, infelizmente, ela é de baixa, tá? Eu tô falando infelizmente, porque eu percebo que muitos entraram na compra com Matheus, tá? Eu também tentei um tempinho atrás e acabou não dando certo. Apesar do Grupo Matheus ter dado uma baita arrancada no dia de ontem, nossa, o que eu fiz aqui? Meu Deus. Ter dado uma baita arrancada no dia de ontem, mas isso ainda é considerado repique da tendência de baixa. O que é uma tendência de baixa? Tá só pra você entender, Carlos. Uma tendência de baixa, ela caracteriza com topos cada vez mais baixos, topos descendentes e os fundos também. E é o que Pardini tá fazendo nesse momento. Você percebe? Ó, aqui. Desceu bastante, subiu um pouquinho. Outra descida, desceu bastante de novo e subiu. A subida tá menor do que a última descida. Então, esse movimento, apesar da alta forte, tá? Ainda é o movimento corretivo como esse, dessa tendência principal que nesse momento é de baixa. Pode desfazer essa tendência? Claro que pode, tá? Assim que ela começar a fazer zigue-zagues pra cima. Mas, por enquanto, isso daqui foi só repique. Se por acaso você comprou, Carlos, a minha sugestão é que você coloque um stop defensivo, tá? Então, stop financeiro mesmo, pra pegar aqui uma boa parte dessa alta. Se isso se confirmar apenas como repique, pelo menos você pegou no embalo aqui uma parte do movimento. E se virar, tomara, né? Aí, mantém a posição. E aí, de repente, dá até pra pensar num novo aporte. Mas, por enquanto, só repique mesmo. Com relação a Pardini, essa aqui continua sem tendência, tá? Melhor você tirar do seu radar, ó, aqui. Alternando altos e baixos, mas o tempo passa e ela não sai do lugar. Então, marca essa região aqui, aproximadamente entre 20 e 90, até 23 e 80. Tá? Espera romper pra um dos lados pra ver se ela direciona de verdade. Banco do Brasil, Sari, é uma que tá indo bem, né? Como outras também. A gente segue com o objetivo principal. Vamos ver aqui. Aliás, pessoal, já que eu não tô conseguindo colocar na tela o relatório qual o diário de hoje, né? Quer dizer, no site, como eu já comentei com vocês. Estou nesse momento sem acesso ao site. Então, pelo menos aqui eu consigo compartilhar com vocês. Então, vamos atualizar aqui como é que ficaram as nossas operações no dia de ontem. Inclusive, Banco do Brasil. Ó, Sarinha. Banco do Brasil, nós fizemos uma compra em 36. Esse valor já tá ajustado, porque teve uma distribuição de juros sobre capital próprio de 10 centavos. Então, os 36 e 10 viraram 36. Nós já fizemos a parcial dele em 38 e 50. Então, metade da posição já foi desfeita aqui. Tá? Seguimos com o objetivo principal em 41 e 30, também ajustado por esse evento de proventos. E o stop loss, na condição aqui que a gente tem seguido, quando bate da parcial, a gente joga o stop pro ponto de entrada. Portanto, o nosso stop loss, o nosso ponto de saída dessa segunda parte, essa posição, tá em 36 reais. Tá? Mas do jeito que tá indo, a expectativa maior é que a gente saia no gain, e não nesse ponto aqui. Ontem ela fechou em 39 e 35, o que representa, até o momento, uma valorização de 8,13%. Tá bom, Sarinha? Então, essa tá indo muito bem. Com relação à Duratex, vamos ver como é que ela tá graficamente. Com relação à Duratex, existe a possibilidade aí, dela tentar aí, quem sabe, retomar essa tendência de alta de médio prazo. Mas por enquanto, até agora, isso foi apenas repique. A exemplo do grupo Mateus. Então, muito cuidado com essa daqui, tá, Sarinha? Se você tiver comprada, eu, se fosse você, eu colocaria um stop ultra defensivo abaixo da mínima de, hoje é quinta, abaixo da mínima de terça. Tá? Abaixo desse candle aqui. Esse candlezinho vermelho de equilíbrio. Tá? Pra você maximizar essa subidona toda. Rodrigo, vamos lá, a sua vez. Acredito ter feito errado o call da Cielo. Coloquei duas boletas de comprar, mas ele executou a primeira e a segunda entrada. Com certeza, Rodrigo, tá? Então, o que a gente tá colocando nessa estratégia nova? Primeiro, você programa apenas a entrada 1, porque a entrada 2, ela tá abaixo do preço, tá? Então, o que que eu coloquei? A gente vai tentar pegar o mercado na força. Então, o preço tá aqui, eu coloco o meu gatilho de compra, compra e stop, não compra normal, porque se eu jogo compra normal, o preço tá aqui, eu falo, eu pago até aqui, é óbvio que ele vai pegar antes do preço. Então, tem que ser compra e stop. Então, eu vou querer pegar na força. Eu coloco o meu gatilho aqui, torcendo pra que o preço vá com tudo pra cima. Mas, muitas vezes, acontece que ele pega essa entrada, depois volta. E aí, demora um pouco pra pegar a força antes de ir embora. Então, a ideia, se der esse falso rompimento, essa primeira entrada não pegar a tração, volta um pouquinho, a gente pega mais um pouco, com isso melhora o preço médio, e depois vamos embora, tá? Então, a Cielo, por enquanto, Rodrigo, você teria que colocar, a partir de uma compra stop, stop, tá? E não compra normal, o gatilho a partir de R$3,99. E, se pegar, maravilha, comprou, bateu no R$3,99, aí você programa a segunda. Se não me engano, acho que tá em R$3,86. Tá? E aí, se pegar a segunda, você vai melhorar o preço médio. Se não pegar, ótimo, também, deixa ela pegar a força aí, e vamos seguir em frente. Então, essa é a ideia, tá, Rodrigo? Então, nos calls de duas entradas, o primeiro momento descarta a segunda entrada, e programa a primeira, a partir de uma compra stop. Maico, professor, hoje quero investir em fundos imobiliários, em média R$15 mil, vale a pena? Tá. Maico, antes, deixa eu só te passar um detalhe, tá? A cota do fundo imobiliário, ela é comercializada livremente, entre diferentes investidores, tá? Então, o valor da cota que você tá olhando no HB, não necessariamente reflete quanto que ela vale de fato. Vou te dar um exemplo. Imagine que você pegue um apartamento de R$1 milhão, e converta ele num fundo imobiliário, R$10 mil cotas, tá? Cada cota valendo R$100, e esse apartamento, ele é alugado por, vamos colocar aqui, R$4 mil. Então, se você tem uma cota, qual que é a sua parte no aluguel? R$0,40, certo? Porque você tem apenas R$100. Então, beleza, eu tenho R$0,40. Essa cota, você sabe que o valor dela, ela é de R$100. Agora, nada impede, no momento que tenha bastante procura, tá? Muita gente querendo comprar, que você encontre ela sendo comercializada por R$110, R$120, R$130, isso pode acontecer. Ou, ao contrário, se tiver muita gente querendo vender, se desfazer da cota, ela ser comercializada por R$90, R$80, R$70. Aí eu te pergunto, o imóvel se valorizou ou desvalorizou, porque você está vendo a cota nesse nível de preço? Não. O imóvel continua valendo R$1 milhão, a cota continua valendo R$100. O preço do aluguel vai ser reajustado porque a cota subiu ou diminuiu de preço? Também não, tá? Se o aluguel está R$4 milhão, você tendo uma cota, você vai continuar recebendo R$0,40. Então, é importante que você se desvincule com o preço da cota. Muitos entram em fundos imobiliários olhando para isso como se fosse ação. E aí começam a sofrer quando vê o preço da cota que ele comprou baixar de preço, tá? Então, precisa ver se você se identifica com esse tipo de investimento. Até porque imóvel é uma coisa que demora muito tempo para subir de patamar. Às vezes, leva-se vários anos aí para que ele, de fato, obtenha uma valorização. Até porque o imóvel em si, ele vai envelhecendo, vai aumentando os custos de manutenção e, a princípio, ele vai depreciando um pouquinho, vai perdendo valor. Só que as regiões, com o passar do tempo, as cidades vão ficando mais densas e o metro quadrado vai subindo. Então, isso acaba também puxando o preço do metro quadrado para cima e, com isso, o preço do imóvel também para cima. Mas isso pode levar muito, muito tempo, tá? Então, primeiramente, Michael, tem que ver. Você se identifica com esse tipo de investimento? Porque, senão, você pode se decepcionar. Você pagar um determinado valor de uma cota, daqui uns meses você quer passar lá para frente e você bate o olho no preço dela. Puxa vida! Não consigo pegar o que eu coloquei, está valendo menos, tá? Não é que está valendo menos. É que, naquele momento, a condição de negociação, ela está sendo comercializada naquele preço. É a mesma coisa. Eu posso ter um apartamento de um milhão e quiser vendê-lo rapidamente e eu não encontro o comprador que me pague esse preço. Mas eu posso encontrar um comprador que me pague oitocentos, setecentos, né? Então, se eu quiser vender de fato, é o que eu consigo pegar naquele momento. Mesmo ele valendo um milhão, mas eu só consigo pegar aquela parte. Então, Maicon, antes de você entrar, precisa ver se você se identifica com isso, tá? Se você busca potencial de valorização, você vai conseguir isso nas ações e não nos fundos imobiliários, tá? Você pode se frustrar. Então, eu olho para o fundo imobiliário sempre como o quê? Um gerador de renda, tá? Então, é como uma segunda fonte de renda. Então, a princípio, se você pegar esses 15 mil reais que você tem, esquece o dinheiro, tá? Foca ali no rendimento, tá? Porque se você precisar dos recursos, provavelmente você não vai conseguir pegar os 15 mil quando você for revender suas cotas, porque elas vão flutuar de preço, tá? Então, você pode pegar, né? De repente, dá um bua e começa a aumentar a procura. Pode ser que você pegue até mais que isso. Mas pode ser também que você pegue menos. Como tem gente comprando e vendendo o tempo todo, tá? E ele fica estagnado. Então, você pode colocar 15 mil, depois, num dado momento, resolver vender suas cotas, só pega 14 por elas, tá? Então, a ideia do fundo imobiliário é comprar as cotas e esquecer delas, tá? E aí, quanto mais cotas você tiver, você sabe que você vai aumentar seu rendimento mensal. Então, esse é o objetivo principal, tá bom? E aí, essa proporção, tá? Se eu tenho um imóvel de 1 milhão, coloquei na cabeça 4 mil, beleza. E se é 100 mil? 100 mil? 400. E se é 10 mil? 10 mil? 40. É proporcional, tá? Então, com 15 mil, talvez, como o fundo imobiliário, normalmente, ele se estrutura em imóveis comerciais, pode ser que você receba uns 60, 70 reais, 80, talvez, tá? Nessa proporção, tá? Então, a coisa é condizente. Não tem mágica aí, tá? Só pra você ter... Você ter essa... Saber disso. E aí, você avalia. Pessoal, me dê uns minutinhos só. E aí, você avalia. E aí, você avalia. Vamos lá, de volta, continuando. Deixa eu ver onde que eu parei. Parei aqui com o Maico. Vamos em frente. Nara, muito bom dia. Reparei que eram... dia 16 do 12, mas ainda atualizadas... Bom, não entendi bem o que você colocou, Nara, mas se for do relatório com o Diário, tá? Lá no site, o último relatório que eu coloquei ainda é o de ontem, tá? Via Varejo, Daniel, ela está numa condição crítica, tá? Ela não consegue se afastar de uma região de suporte de 16,65 e se for perdida, ela entra em tendência de baixa, tá? Nesse momento, ela não tem tendência. Se ela reagir para cima, pode ir para qualquer ponto. Não dá para a gente projetar nada, porque não tem tendência. Então, para a compra, não tem atratividade. Agora, Evandro, já comprei via Varejo. O que eu faço? Coloco um stop loss abaixo de 16,65, porque ela pode ficar bastante feia se perder esse nível de preço que ela não está conseguindo se afastar, tá bom? Flávio, final 11 pode confundir com fundo imobiliário, porque todos os fundos imobiliários terminam com 11 e ações que possuem units também termina com 11, tá? Então, com o passar do tempo, você vai conseguir bater o olho e saber o que é ação e o que é fundo imobiliário. Mas dessas empresas que têm units, num primeiro momento, pode confundir um pouquinho, tá? Então, fundo imobiliário sempre termina com 11, a ação, a maior parte delas termina com 3, algumas podem ter outros códigos que podem ter também ação PN. E empresa que tem ação ON e PN pode criar uma unit que vai ter número 11 também, tá? Mas Tietchan 11 é a ação e não fundo imobiliário, tá? Então, é a ação da empresa ASTT, que por sinal também está nos nossos calls aí que estão seguindo. Henrique, muito bom dia, estou comprado na Oi. Será que após esse leilão dela sobrou alguma coisa ou devo sair agora? Especulação, House? Já foi, né? Para a especulação, ela já deu o que tinha que dar, tá? Mas pode dar outra arrancada. Ela sinalizou fundo logo no dia que foi anunciado, né? Essa parte de venda lá para a TIM, claro, e vivo, tá? E esse sinal está em aberto. Ainda pode ser confirmado e pode dar outra puxada, tá? Então, em se confirmando esse sinal de fundo, se você quiser seguir em cima da ação, vai abrir espaço para você subir o stop loss de 1,36, que hoje o último fundo dela está a quilômetros de distância, muito lá embaixo, para baixo da véspera desse leilão. Quando ela cedeu muito fortemente, aí deixou um baita quendo vermelho, se não me engano, aí em 2,20 a mínima. Então, poderia abrir espaço para você jogar o stop loss para 2,19, tá? Então, você que sabe, tá? Se já quiser se desfazer, o objetivo dessa última pernada já foi, tá? Agora ela pode tentar fazer uma outra ou, eventualmente, estender um pouco mais a correção, tá? Para mais à frente aí da outra pernada. Excel, Engie Brasil. Vamos ver aqui como é que ela está. Bom, Engie Brasil está se armando muito bem, tá? O problema aqui, VBA, é que o stop, né? O stop realmente vai complicar demais, tá? A Engie, ela está se aproximando de uma região de resistência, aqui, em 45,90, mais ou menos, tá? Então, acima desse patamar, ok, vale uma operação de compra com objetivo por aqui, na casa aí dos 53 reais, 53,10. Só que o stop vai ficar um pouquinho salgado, 42,30. Aí tem que ver se cabe no seu bolso, tá? Esse stop nesse patamar. Mas está se armando bem. E aqui, olhando, né? Ela está com uma excelente figura de impulsão autista, ombro, cabeça, ombro invertido. Então, realmente, aqui, a formação gráfica está boa, o problema que pega mais é o tamanho do stop. Com relação a PetroRio, se tem ou não ponto de entrada, vamos ver como é que ela está. Não, por enquanto, não, tá? Ela já deu essa puxada mais forte, agora, o que ela precisaria fazer? Um movimento corretivo, sinal de fundo, e aí, sim, aí dá para você entrar. Por enquanto, não tem. Por enquanto, é a administração da compra, se você entrou, vai protegendo o lucro. Eu vejo aqui um stop defensivo para quem está dentro, na casa aí de 53,15, para defender essa subidona que ela fez. Mas entrada, nesse momento, não tem. Juliana Bonadio, muito bom dia. tenho muitas dúvidas nas configurações de start e stop para os calls. Tá? Juliana, só para ficar mais fácil para você, no novo HB da Rico, tudo é chamado de stop. Start, ele tem esse nome no HB velho. mas, basicamente, as ordens start ou stop são ordens gatilho. Então, a ordem só vai ser mandada para o book de ofertas a partir daquele ponto que você colocou. Aí, você não tem risco dela ser executada em outro preço. Por exemplo, eu tenho interesse de comprar uma ação por 11, nesse momento, ela está a 10. Por que 11? Aí, os seus motivos. Eu quero ver se ela ganha força. Não sinto muita firmeza nesse patamar. Então, você vai usar uma compra start ou compra stop. Coloca 11 e ela só vai ser enviada para comprar para valer quando o preço chegar nesse valor de 11. Ou eu tenho uma ação. Eu estou preocupado aí que, de repente, ela possa desabar e eu quero garantir que, se vier muito forte para baixo, em tal nível de preço eu saia fora. A ação está a 10 e eu quero aí se bater em 9 estou fora. Mas, se você mandar agora uma venda por 9 e o preço está a 10 ela vai executar na hora por 10 e você não quer vender nesse preço. Você quer vender caso o preço recue para 9 aí você quer que mande a ordem de venda. Então, você programa uma venda stop em 9. Então, são ordens gatilhos. Ela só vai ser enviada aí para a execução se tiver um negócio naquele preço que você colocou. Aí, você tendo isso na cabeça fica mais fácil de você entender. E outra coisa que você precisa também saber Juliana quando você manda uma ordem já tem outras ordens naquele nível de preço certo? Você vai entrar sempre no final da fila. Então, é importante você deixar alguma folga entre aquele preço e o preço de compra ou o preço de venda. Lembra da fila natural. Aqui tem o pessoal que está querendo comprar do lado direito e o pessoal que está querendo vender. Aí, como é que isso é ordenado? De todos os compradores quem deu o preço mais alto fica em cima na primeira posição da fila. De todo mundo que está querendo vender quem abaixou mais o preço vai ter a primeira posição na fila. Então, a hora que você olha melhor oferta de compra quanto de venda a melhor oferta de venda está sempre um pouquinho mais alto do que a melhor oferta de compra. E, então, se eu quero comprar o meu preço do disparo chegou naquele preço eu venho para o final da ordem de compra. Como é que eu garanto que a hora que disparar eu consiga comprar de fato? Sabendo que o primeiro vendedor ele está um pouquinho mais acima desse preço deixando uma folga de alguns centavos. Então, é por isso que eu sempre recomendo deixar uma folga de 10 a 20 centavos. O start é 11 deixa aí o preço de compra em 11,10 11,20 aí todo mundo que tiver de 11 até 11,10 11,20 você vai conseguir você vai conseguir pegar. Tem o vendedor oferecendo 11,01 você vai comprar por 11,01 tem o vendedor oferecendo 11,02 você vai pegar por 11,02 então fica mais fácil. Então, no caso de compra o preço de compra é um pouquinho acima do preço do stop ou do start. No caso de uma ordem stop de venda o preço de venda é um pouco abaixo do preço do preço stop, tá? Porque aí você está olhando para os compradores que estão com ofertas de preço um pouco mais abaixo. tá bom? Oliveira poderia é peraí que rodou aqui a minha meu chat aqui para baixo só um instante tá poderia comentar o andamento da 1003 IMC infelizmente Oliveira essa ação ela faz parte da minha lista de ativos restritos então eu estou temporariamente impedido de analisá-la tá? Tem várias ações que estão nessa situação tá? Então essa infelizmente nesse momento eu fico te devendo se tiver alguma outra por favor coloca aí o Kefels está pedindo para a gente olhar as ações da Marfrig essa eu posso olhar tá? A Marfrig a última olhada que eu vi ela não animava muito não tá? Ela estava com uma formação aqui lateral e com risco eventualmente de virar para baixo tá? e continua tá? Subiu ok afastou um pouquinho do perigo mas não passa consistência ainda não tem tendência então observa que ela vem de uma tendência de baixa e nesse momento está se arrastando de lado então a Marfrig só vai começar a chamar um pouquinho de atenção se ela conseguir superar essa região de 15 e 30 aí pode até abrir possibilidade de um início de tendência de alta mas até lá é melhor você esquecê-la por enquanto tá? Então ela está sem referência assim como subiu ontem hoje pode cair então ela fica numa situação de total imprevisibilidade Luciana cuidado com esse código 12 porque você não está comprando o fundo imobiliário em si tá? Você está comprando a possibilidade de adquirir cotas do provavelmente VITG11 isso aí está com uma cara danada de ser um direito de subscrição o que é um direito de subscrição? É algo provisório então um fundo imobiliário ou uma empresa ele pode para captar mais recursos ele pode emitir mais ações ou emitir mais cotas e ele vai oferecer essas ações ou essas novas cotas para os seus acionistas via direito de subscrição então e normalmente há um preço um pouquinho mais baixo em relação ao preço da ação ou ao preço da cota e aí você tem um prazo para se manifestar se quer ou não tá? Caso você não queira e esteja com aquele direito você pode comercializá-lo passá-lo para frente como se fosse uma ação normal ou como se fosse uma cota de fundo imobiliário normal só que quem comprar isso tem que saber que aquilo não é nem a ação nem a cota do fundo imobiliário poderá vir a ser desde que ele se manifeste então aí uma vez que ele esteja com aquilo na na custódia dele ele vem aqui no site ações e FIs depois subscrições vai aparecer para ele o direito e aí ele vai ter que se manifestar e se não fizer nada do mesmo jeito que aquilo apareceu ele vai desaparecer eu já vi muita gente perdendo dinheiro à toa tá Luciana compra uma coisa achando que está comprando a ação ou o fundo imobiliário e depois descobre que não é e descobre tardiamente no dia que aquilo sumiu da conta e aí vai tentar descobrir não tem mais o que fazer passou o prazo acabou tá então avalia tá Luciana se você de fato tem intenção de fazer a subscrição né aí você né aí você eventualmente pode até pegar isso daí mas não esquece que tem que subscrever lá no site tá bom Francisco Grandene vamos dar uma olhadinha a gente não se deu muito bem com ela recentemente Francisco não sei se você se lembra tentamos um call de compra com ela tá e ele não deu muito certo ó aqui cadê a Grandene tá aqui tá tivemos que fazer a saída do stop loss vamos ver se mudou alguma coisa na condição tá nós tentamos uma compra quando ela parecia que estava começando a pegar força em 8,47 deu pra trás é agora foi né agora foi mas não tem não tem ponto de entrada então a nossa tentativa infelizmente não deu certo mas agora ela pegou tração tá pegou tração e de repente pode até tentar aquele objetivo que a gente tava que a gente tentou na primeira vez de 9,29 só que tá fora de time né quem pegou pegou quem não pegou paciência tá então aqui né o stop gráfico quando ela conseguiu realmente fazer fundo de fato foi em 7,90 então o stop gráfico ficaria em 7,89 mas tá muito fora de time relação risco retorno não compensa mais tá tem que aguardar uma próxima uma próxima como é que se diz um próximo recuo com um sinal de fundo subscrição é isso tá como eu te falei a empresa ou o fundo imobiliário ele vai emitir ações novas ou cotas novas se for fundo imobiliário pra arrecadar recursos tá pra pra empresa poder fazer alguma coisa tá se for um fundo imobiliário normalmente como ele investe em imóveis pra ele poder aumentar a participação naqueles imóveis que ele adquiriu já que ele tem que distribuir praticamente tudo que ele arrecada de receita então como é que ele vai expandir aí o seu portfólio então lançando mais cotas de fundos imobiliários tá com isso ele arrecada mais dinheiro e pode comprar mais tá bom e no caso da empresa né no caso da empresa se ela tem um projeto interessante alguma coisa estratégica que ela precisa fazer e não quer contrair empréstimo então ela vai pegar esse dinheiro dos próprios acionistas lançando mais cotas então ela vai oferecer mais cotas se você se interessar aí você compra a cota entra a caixa pra empresa e ela consegue tocar aquilo lá sem contrair novas dívidas tá bom obrigado pelo like Léo Terezinha Guedes muito bom dia lá vai uma dúvida minha manda comecei agora comprar ações e meu desejo é diversificar nelas não desejo comprar outros produtos quero ficar apenas nas ações estão fazendo errado certíssimo Terezinha tá só que horizonte temporal de longo prazo tá pra você sair fora desse estresse dessa adrenalina do mercado né tem momentos mais favoráveis tem momentos menos favoráveis mas no longo prazo você fazendo bem as escolhas você tem tudo pra conseguir ter um ter um bom retorno lá em cima dos seus investimentos e a melhor forma de encarar a renda variável tá então você comprando as ações investindo em empresas empresas crescem tá empresas lucro parte do lucro você tem garantido né que você vai receber todo ano né no mínimo 25% do lucro o lucro aumentando esse valor vai ser cada vez maior e a empresa crescendo ela atrai mais investidores consequentemente o preço das ações também também vai tender a subir então é tudo de bom perfeito só tem que fazer caprichar nas escolhas tá Terezinha porque não é porque a empresa negociações aqui na B3 que qualquer empresa que você escolha é tudo empresa boa cuidado com isso tá bom Sandro Luiz gostei aí dos emojis que você colocou tá briga do touro contra o urso hoje aqui por enquanto quem está imperando é o touro né o touro significa mercado em alta o urso mercado em baixa Lara a diferença de TUB3 e TUB4 é o tipo de ação tá então o TUB3 é a ação ON do banco Itaú Unibanco e TUB4 é a ação PN do banco Itaú Unibanco tem algumas pequenas diferenças tá nos tipos de ações a ação ON ela dá direito a votar nas assembleias da empresa e tem o tag along também embutido o que que é isso se o Itaú for vendido para uma outra instituição financeira e por ocasião da venda você deseja se retirar da sociedade vendendo suas ações você vai conseguir por elas no mínimo 80% do valor pago pela ação do controlador e muitas vezes isso pode chegar a 100% a ação PN não tem direito de voto o tag along também a princípio não tem mas se a empresa quiser nessa condição estender ela pode mas a princípio não tem por outro lado ela tem sempre a preferência ou prioridade no recebimento dos dividendos então a princípio quem tem a ação PN está sempre na frente para poder receber esses dividendos primeiro tá e também normalmente é comum a empresa colocar até para dar um destaquezinho um pouquinho um pouquinho maior na ação PN já que ela não pode votar ela pode também dar um valor um pouquinho maior de dividendos lá para os detentores de ações PN tá então tem essa característica também Rodrigo um FI pode falir e perder todo o meu dinheiro investido o fundo sim assim como a imobiliária que você contratou para administrar o seu imóvel pode falir agora você perde a sua casa se a imobiliária falir não a casa continua a sua então se o fundo imobiliário falir você perde o imóvel que ele adquiriu não porque o imóvel não é dele ele é um administrador daquele imóvel o patrimônio fica e o fundo sai então o que aconteceria numa situação como essa um outro administrador vai assumir e vai tomar conta daquele daquele portfólio aí que pertence a todos os cotistas então não tem problema nenhum se o fundo em si falir pensa no fundo imobiliário como se fosse uma imobiliária que você contratou para tomar conta de um imóvel que é seu agora um imóvel pode ser destruído pode né de vez em quando não tem desabamento aqui no Brasil não mas tem locais que são sujeitos a terremoto tá de vez em quando aí não muito aqui para o nosso lado mas já teve aqui tsunamis que imóveis em regiões costeiras que foram destruídos tá mas normalmente existe seguro tá e é uma coisa que a gente nem vai ficar pensando tá bom Michael o que me fala do CDB olha o CDB ele é um produto de renda fixa tá Michael então o produto de renda fixa ele te traz segurança tá por quê porque você tem um rendimento certo diferentemente da renda variável que você vai ter altos e baixos só que os produtos de renda fixa hoje te remuneram muito pouco porque a gente está numa situação de taxa de juros e inflação baixas então a rendabilidade é muito pequena a menos que você tenha um grande valor aportado você quase não vai perceber aqui retorno em cima tá quando você pega um CDB né que você vai olhar 100% do CDI 110% 120% parece um número alto mas você não vai ter 100% de rentabilidade 110% de rentabilidade 120% de rentabilidade é 100% em cima de algo que não está dando quase nada você sabe quanto está o CDI hoje ele está 1.9% ao ano então quer dizer se for 100% do CDI você vai ter durante um ano inteiro apenas 1,9% de retorno se for 110% é 110% em cima de 1,9 talvez vai chegar a quanto sei lá 2% então não é algo muito significativo é muito pouco mas por outro lado é um investimento seguro tá você sabe que você vai ter o que você colocou lá na frente e mais alguma coisinha em cima tá bom Bruno Melius deixa eu ver aqui se essa empresa está aqui na minha lista de ativos restritos ou não espera um instante só um instante Melius vamos ver se está aqui infelizmente essa eu vou ficar te devendo tá então está na minha lista de ativos restritos Bruno não vou conseguir te ajudar se tiver alguma outra manda aí João de Oliveira Ivando Bom Dia pode falar sobre a Iven comprado sim vamos lá vamos ver como é que está a condição gráfica dela Iven 3 bom Iven 3 aos poucos está emplacando uma tendência de alta eu acho que você pode tentar tá João de Oliveira trabalhar num gain nesta região aqui mais ou menos 14,95 e o stop loss gráfico nesse momento que eu enxergo abaixo de 12,10 tá e boa sorte com ela Marcos bom dia professor você indica investir na Gol 11 vi que ela cresceu muito e agora está caindo sem que será que retoma o crescimento cuidado Marcos não é que cresceu muito não ela na realidade ela formou um baita movimento especulativo subiu quase como numa vertical então isso aqui eu recomendo fortemente você sair fora evite tá evite trabalhar com ações que fazem do nada esse movimento muito forte normalmente são ações de pouquíssima liquidez aí vem alguns usam alguma notícia o preço dispara porque não tem muita oferta colocada rapidamente ele vai as ofertas de venda e o preço vai lá pra cima depois a coisa não se sustenta muito e do mesmo jeito que sobe desaba então esse tipo de movimento ele costuma quebrar investidores então fuja disso daqui tá procure mexer aí com algo que tem um movimento mais constante quer mexer aqui com ações da Gol pega aqui a Gol 4 não isso daqui ó aqui movimento bem mais controlado tá então fuja desses movimentos que do nada aí dá aquela disparada normalmente quando acontece isso o resultado é exatamente esse que você observou tá a coisa desaba depois você tenta sair não encontra contraparte bate aquela seção desespero então isso aí é um caminho pra quebrar a conta bom vamos lá próxima pergunta aqui melhor entrada pra Bradesco agora eu acho que não tem tá Matheus eu acho que Bradesco tá sem ponto de entrada nesse momento realmente não tem tá então a melhor entrada pra Bradesco foi aqui passado então mais ou menos quando ela conseguiu se livrar dessa região aqui de pequeno lateralização no rompimento de 25 e 54 25 e 50 já tá nos 27 então aí ela deu uma entradinha stop loss 24 e 20 mais ou menos 24 e 15 e aí quem sabe pra tentar trabalhar no objetivo principal mais ou menos por aqui aqui a gente já começa a encontrar regiões de resistência então isso já seria um ponto de gain tá depois a gente teria um segundo ponto mais ou menos na casa dos 29 depois aqui na casa dos 31 32 32 e 33 e finalmente 34 tá mas já tá no ponto de saída então entrada em Bradesco agora não tem já já passou peraí pessoal falha minha não compartilhei aqui a tela então aqui tá o ponto né que ela deu aqui uma entrada acima de 25 e 54 tá esse foi o melhor ponto então é passado depois um primeiro ponto de saída tá exatamente nele aqui casa dos 27 depois dá pra você pensar mais ou menos por aqui 29 30 31 32 33 e até finalmente os 34 tá então ela tá em situação de saída agora Goal tá lá no meu radar como a gente já viu tá Ricardo então mesmo os pontos de ontem tá bom a gente tá com o start a partir de 11 reais Matheus a Rico hoje sim ela faz parte do grupo XP tá mas cada corretora tem seu foco a sua estratégia é diferente tá é um grupo só mas tem 3 marcas embaixo Rico, Clear e XP e cada uma com uma abordagem e com foco diferente Santini se eu uso a conta margem a cobrança de juros se dá no momento de minha compra ou tão somente em D2 tá se você usa Santini você vai ter algum tipo de encargo se você não depositar os recursos até a data da liquidação financeira portanto você compra uma ação depositou os recursos até D2 zero de cobrança tá só se você não depositar Matheus o valor da corretagem e o mesmo da Rico porque minha corretora é rico e pago todos os dias 200 como é que é 160 olha Matheus a Rico zerou já há algum tempo o valor da corretagem pra todos os produtos não onde que ela tem corretagem zero ações fundos imobiliários BDRs mini contrato se você tiver com RLP ativo deixa eu ver será que tem mais alguma coisa subscrições também segue o mesmo tratamento das ações ETF também você não paga corretagem é zero de corretagem a única coisa que você tem de corretagem nesse segmento são as opções 750 por ordem executada e são os derivativos tirando mini índice e mini dólar então você quer negociar milho boi soja café etanol ouro esses produtos que você vai pagar a corretagem tá de acordo com o produto que você negociou tá mas esses que eu te falei é zero mas isso não quer dizer que você não tem custo nenhum e a B3 que fornece todo o sistema de negociação aí aquele ambiente onde você coloca as ordens ela tem algumas taxas que ela cobra tá pra ações você pode considerar em cima do volume financeiro que você movimentar que é o bruto das compras e vendas 0,03% tá você vai ter algumas taxinhas discriminadas na sua nota somando tudo 0,03 se for day trade pra ações também 0,023% tá sobre o volume financeiro movimentado então se você tá fazendo no day trade várias compras e vendas simultâneas comprei agora 10 mil reais em ações vendi tudo isso esses 10 mil por 10 e 100 fiz uma nova entrada mais 10 mil vendi de novo por 10 e 100 aí no final do dia você operou 500 mil reais tá total das compras mais o total das vendas vai dar um baita volume financeiro e aí vai dar um valor razoável né um valor razoável que você vai ter que que pagar lá pra B3 uma outra situação operações executadas através da mesa de operações segue uma tabela da B3 conhecida como corretagem variável também é uma porcentagem em cima do volume financeiro que você opera então se por acaso você tiver alguma operação feita pela mesa ah comprei ações você comprou a corretagem 0 e se a compra ou se a venda for feita pela mesa não é corretagem 0 é uma porcentagem sobre o volume financeiro tá então vê direitinho aí Matheus tá mas a corretagem da Rico na maior parte dos produtos ela hoje tá 0 pra operações que obviamente que você fizer por conta própria tá pelo HB pelo site por plataforma enfim Matheus mesmo sendo de mesa titularidade a Rico não aceita doc não é rico Matheus tá é o banco central então quem determina essas normas tá como é que os recursos vão ser transferidos é o banco central então hoje a única forma de você transferir recursos pra uma corretora de valores pra fazer operações lá na B3 é através de TED mesmo a titularidade tá quem tem que mudar isso é o banco central mas hoje eu já enxergo aí nem doc nem TED tá eu já enxergo isso quando que o banco central vai colocar o PIX como meio de transferência tá esse esse sistema que entrou recentemente tá então por enquanto não tem nenhuma previsão então eu já deixo de lado doc TED porque o PIX é muito mais moderno você pode fazer transferências a qualquer momento a qualquer horário não tem mais aquela limitação e pra pessoa física taxa zero melhor ainda Lara BB Seguridade dá pra comprar pensando a longo prazo bom longo prazo Lara eu não consigo te ajudar tá por quê porque a minha praia é análise técnica gráfico e gráfico não é o que você vai utilizar pra tomar decisão de longo prazo tá BB Seguridade é uma empresa de seguros tá ela comercializa aí planos de previdência e seguros de modo geral aí você tem que ver quem são as principais concorrentes de BB Seguridade e a RB é uma concorrente mas a RB tá bem machucada né não sei se nesse momento ela daria altura de BB Seguridade mas existem outras seguradoras também que trabalham com esse tipo de produto pode até ser que essas outras seguradoras de repente nem comercializem as suas ações em bolsa de valores mas podem ser empresas mais fortes então você tem que avaliar nesse meio todo de seguradoras né qual que é qual que é a posição que se encontra a BB Seguridade tá e aí você tem que avaliar se essa posição ela é sustentável ou aos poucos ela tá sendo engolida pelas concorrentes como aconteceu lá atrás com Cielo no passado que ela imperou por vários anos aí né só tinha ela e aos poucos surgiram outras concorrentes engoliram a Cielo e derrubaram ela o que ela levou anos pra conquistar foi tudo pelo ralo tá voltou tudo pra trás então você precisa também ter esse tipo de estudo tá então estudo setorial um estudo econômico mesmo bom uma vez que você decidiu que vai ser por ela que você vai vai fazer os seus investimentos aí você tem que pegar o histórico de lucratividade da empresa então normalmente todo trimestre as empresas que negociações na bolsa publicam ali o seu balanço e aí começa a pegar o último balanço penúltimo e vai vendo e constrói aí uma linha pra você ver se ela tá numa trajetória de crescimento ou não tá e aí você vai amadurecendo a sua decisão tá bom ou então o que você pode fazer também né tentar aí verificar se tem algum relatório que alguém que alguma casa de análise aí ou eventualmente até rico aí fez em cima da da empresa pra ver o que que ela o que que a o que que essa casa tá falando sobre ela e aí você pega essa opinião e aí você matura aí a sua decisão tá bom então infelizmente Lara pro longo prazo eu fico te devendo se você quiser ver alguma coisa no curto prazo a gente pode até dar uma olhada Roberta a lupar vamos lá cadê o gráfico de a lupi 11 bom a lupar tá em tendência de alta mas não tem time pra entrar o stop loss tá muito lá embaixo 24 reais mas se você tá dentro Roberta o que que eu sugiro stop defensivo abaixo da mínima de terça-feira e tenta trabalhar num alvo aqui mais ou menos 29 e 10 ou até 29 e 65 tá são os dois alvos aí que eu enxergaria pra lupar mas infelizmente de fora não tem ponto de entrada e é bom você proteger aqui apertar o stop porque depois dessa arrancada ela pode estar mais propensa a fazer um movimento corretivo antes de novas subidas tá bom então acho que fica interessante igual como a gente falou Ricardo segue no nosso radar tá tudo tá tudo certinho tá nada mudou com ela e ela continua aqui nos nossos de olho já comentei no início da live que infelizmente eu tô sem acesso ao site por isso eu não consegui atualizar o relatório call diário de hoje mas se você baixar o de ontem ela já tava lá e continua aí com os mesmos pontos tá bom vamos em frente é Fabrício nem a Rico e nem nenhum analista ele é permitido a fazer recomendação em cima de IPO isso é proibido tá o analista ou a corretora que fizer recomendação em cima de IPO se for corretora ela vai ser descredenciada e se for analista ele pode até perder o CNPI dele isso é proibido tá por quê? porque é um processo muito sensível normalmente uma empresa quando ela vai colocar suas ações em bolsa ela contrata algumas instituições financeiras tá então essas instituições financeiras vão fazer um trabalho extremamente detalhado e aprofundado né pra pegar ali avaliar os riscos daquele negócio avaliar da melhor forma possível a empresa tá fazer um trabalho de roadshow pra mostrar aqui pros potenciais investidores o que que a empresa pode oferecer se der certo mas como todo negócio ele oferece riscos e aí ela prepara um documento mais ou menos com umas 400 folhas chamado prospecto em cima desse documento ela faz um mais resumido mas também aí vai ser um documento bem extenso chamado aviso ao mercado então qualquer tipo de comentário em cima de um IPO o máximo que o analista ou a corretora pode falar olha leia atentamente o prospecto leia atentamente o aviso ao mercado pra avaliar os riscos do negócio então tem que se concentrar exatamente nesses documentos tá e eles não podem emitir opinião própria mesmo que eles tenham alguma eles não podem falar eu acho que é uma boa eu acho que não é porque isso é uma coisa muito sensível então assim como a gente fica restrito olha não posso falar sobre essa determinada empresa sobre qualquer IPO nenhum analista nenhuma corretora pode dar opinião tá então talvez você vai ter que pegar pessoas que não sejam credenciadas que não sejam nem analistas e nem corretoras de valores tá pra poder opinar mas analista e corretora de valores é proibido tá bom Fabrício Eduardo o que faz uma ação entrar na sua lista de ativos restritos essa é uma condição tá Eduardo uma empresa que tá aí em início de colocação de preço tá ou acabou de entrar então porque existe uma situação também depois que a empresa colocou as suas ações então vai ser feito um processo de estabilização dos preços então eventualmente pode entrar algum lote adicional algum lote residual então enquanto esse processo todo não tiver concluído a CVM restringe as corretoras e analistas a poder opinar então essa é uma condição é o caso lá da Melius que eu não falei uma outra condição que pode aparecer de repente a empresa anuncia que vai fazer uma grande venda de uma parte aí dos seus ativos vai fazer uma recompra um processo grande então todo processo grande também ele é sensível então durante esse período até que tudo transcorra a gente também fica impedido de poder comentar tá então tem algumas situações pontuais mas não poder comentar não significa que tem algum problema algum perigo com a empresa não nada disso é que tem alguma operação grande aí por sair só isso Pri professor poderia analisar no gráfico avançado do site da Rico o CESP 6 usando a média móvel de 5, 21 e 200 eu posso analisar por aqui Pri não preciso pegar o gráfico avançado tá porque por coincidência eu estou com essas três médias móveis aqui 5, 21 e 200 então é mais fácil pegar por aqui mesmo então olhando né com os parâmetros que você colocou tá então vamos lá olhando apenas com essas médias então o que eu consigo enxergar aqui para a CESP que ela está numa condição de compra observa aqui que a média de 5 cruzou a de 21 aqui nesse momento e nesse momento ela passou para cima da média móvel de 200 então ela quer dizer está começando a passar a média de 21 ainda não passou está quase então ela está quase que começando a entrar numa condição perfeita tá qual que é a melhor condição de compra quando as três médias elas estão cruzadas para cima e nessa ordem a média menor a média intermediária e a média maior então quando você tem esta condição ela está na melhor condição de compra tá então acesso ela pode estar caminhando para entrar nessa situação de melhor condição de compra tá então já teve aqui o cruzamento da de 5 com a de 21 aqui nesse momento o preço começa a trabalhar acima da média de 200 então ela está começando a entrar numa condição ótima verônica o alvo de semig tem possibilidade de passar de 14 tem verônica tá porque o a semig ela tem uma resistência em 14 de 09 é que eu fui um pouquinho mais conservador e ajustei o alvo para 14 tá mas se você quiser colocar 14 09 tudo bem tá não tem problema nenhum tá bom bom Lucas são empresas diferentes tá se você notar Lucas a única do setor que está um pouco mais destacada positivamente é a Magalu tá então dá uma olhada as outras como é que elas estão pega aqui a B2W horrível né olha como ela está fortemente apontada para baixo pega lojas americanas olha como ela virou forte para baixo a via varejo ainda está se segurando um pouco ainda não virou mas você percebe então desse setor todo aqui está se destacando positivamente é a Magalu tá então talvez sei lá não vou querer especular cada um tem os seus motivos mas de repente aqui puxa vida eu estou vendo o setor todo aqui dando para trás né Magalu aí o pessoal fala muito dela a ação aí que vem subindo muito aqui então eu quero investir nesse setor não vou para essa não vou para essa vou para Magalu será que é isso talvez né não sei te dizer tá mas isso que está acontecendo é porque provavelmente está tendo uma migração maior de interesse para as pessoas que estão olhando para o setor para Magazine Luiza Grandene a gente já falou tá Elisângela volta um pouquinho aí no chat tá e agora finalmente ela pegou tração obrigado aí pelo pedido de like Oliveira isso aí ajuda bastante a gente Ivem a gente já falou também tá Dina volta um pouco aí no vídeo Nádia a vantagem que você costuma ter quando você exerce uma subscrição é conseguir pegar aquela ação por um preço um pouco mais baixo do que está sendo praticado tá é essa vantagem que você tem só que por outro lado se você tem pressa quando você compra a ação na bolsa é na hora comprei já pega a ação e quando você exerce através de uma subscrição ela vai levar um tempinho para se transformar em ação então a subscrição ela pode ser interessante se você não tiver pressa de ter a ação na sua mão tá porque ela pode demorar né pode levar uma semana 15 dias um mês três meses tá depende aí da condição que a empresa colocou mas não vai ser de imediato e uma ação quando você compra é na hora você já fecha o negócio na hora tá e aí é só você esperar o prazo da liquidação financeira mas na prática aquela ação já sua assim que a ordem ela é executada tá então como leva um pouco mais de tempo normalmente a empresa costuma colocar a ação que ela vai entrar via subscrição por um preço um pouco mais baixo então a princípio seria essa vantagem que você teria caso você queira comprar aquela ação né você fala olha se você não tiver muita pressa eu te vendo aqui mas por um precinho um pouco melhor do que o que está sendo praticado agora você fala não tenho pressa maravilha então vai via subscrição e a outra vantagem também que você pode colocar Nádia é que como a transação é feita você diretamente com a empresa não tem custos operacionais envolvidos tá então também tem essa pequena vantagem Francisco professor qual é esse programa que eu estou analisando o gráfico é o Profit Pro é a mesma base do Rico Trader tá o Rico Trader é o Profit One da Delógica tá então o Rico Trader tem quase tudo que tem nesta aqui agora você tem outras alternativas de gráficos tá Francisco que você pode utilizar alguns até com custo zero então quando você entra aqui no site em ferramentas plataformas de negociação você vai ter várias possibilidades de gráfico que você pode contratar aqui são plataformas gráficas que permitem também além de acompanhar que permitem também que você mande as ordens de compra e venda diretamente por ele então não é só gráfico é um gráfico que você pode tomar fazer análise e também pode comprar e vender tá e tudo aqui com tecla de atalho então você coloca as ordens com muita com muita rapidez e todas elas com modo simulação pra você poder treinar espera só um instante que o meu login saiu e aí o meu login saiu Compartilhando a tela de novo. Dina, a gente fez essa explicação mais ou menos no início da live, tá? A compra é a compra que vai na hora e a compra stop é uma compra gatilha. Ela espera chegar naquele preço do stop para disparar. Volta um pouquinho no vídeo, que foi acho que uma das primeiras coisas que a gente comentou, tá? A pergunta, ela veio logo no começo dessa live. Bom, aqui tá o site. Francisco, você vem aqui. Ferramentas, plataforma de negociação. E aqui você vai ter algumas opções de escolha, tá? Tem pelo menos seis opções de escolha. Então você faz a contratação por aqui, peça já o seu. E no dia útil seguinte vai ser gerado um e-mail que você vai receber normalmente do fornecedor da plataforma com seus dados de acesso, eventualmente se tiver que instalar com o link do programa para você baixar, tá? Para você poder utilizar. Dessas daqui, qual que é melhor em termos de custo-benefício? Ou seja, tem um máximo de recursos e você paga bem pouquinho. Essa, que é o Profit One da Nelógica. Você paga de mensalidade apenas R$ 9,90 ao mês. Ela tem muita coisa a mais do que a maior parte das plataformas, por um custo muito baixo. Agora, se você quiser realmente custo zero, você tem essa. Tem duas versões, web e desktop. A versão web, ela é gratuita, você não paga nada. Essa daqui também tem duas versões, web e desktop. A versão web, você não paga nada. E essa daqui só tem versão desktop, então essa você tem que instalar mesmo. Isso também é custo zero, tá? Então você tem alternativas aí a custo zero. Agora, independente disso, no HB você tem gráfico, tá? Então a gente está com o HB novo, que foi desenvolvido pela Nelógica. Você tem o Profit Web nesse próprio HB. Então você já vai conseguir fazer seus primeiros estudos também por ele, sem precisar instalar nada. E você tem mais dois outros gráficos. Vindo aqui nesse mesmo menu ferramentas, clica aqui em gráfico. E aí você vai ter esse daqui, web chart, gráfico web. Também não precisa contratar. E esse daqui que alguém me perguntou agora há pouco, que queria que eu fizesse análise por ele, gráfico avançado. Só clicar que ele já vai abrir. Aí não tem as boletas, tá? É só para você acompanhar o que está acontecendo. E no próprio HB, está vendo? Já tem aqui esse Profit Web e aqui as ferramentas. Para você marcar suportes, resistências, dá para colocar indicadores, tá? Então você tem um gráfico também nesse novo HB. Vamos lá, bastante pessoas participando, que legal. IMC, como eu falei, Karine, ela está na minha lista de ativos restritos, tá? Então eu estou temporariamente impedido de analisá-la. CPFL. Então vamos lá. O Anderson. Na minha visão, rompeu um ponto importante, 32 e 19 do diário. Acredito valer a pena a compra. Qual a minha análise? Vamos ver, Anderson. Vamos ver o que a gente pode falar aí sobre... Sobre a... Como é que se diz? Sobre a CPFL. Pessoal, não sei se eu estava com a minha tela compartilhada, tá? Aqui está o gráfico do HB e os outros dois gráficos, Web Chart e gráfico avançado por aqui. E as plataformas de contratação, ferramentas, plataformas de negociação, tá? Não sei se eu estava com a tela compartilhada ou não. Então pelo sim, pelo não, está aí. Bom, vamos lá. CPFL. Ok. Faz sentido, tá, Anderson? A resistência que você falou está nesse nível de preço, perfeito, tá? O stop da operação sugerido, R$29,50, tá? E eu acho que dá para você tentar trabalhar aqui na cabeça, tá? Por volta aí dos R$37,00. Agora o que você tem que avaliar, Anderson, embora graficamente a condição tenha aparecido, se em termos de risco retorno, compensa para você. Então você tem que ter sempre medir aí esta relação. Então o que você tem que fazer? Ok. Aqui seria um alvo em potencial, certo? Beleza. Você vai comprar ela mais ou menos aqui. Certo? No ponto que ela está. E o stop da operação, ele está aqui. Abaixo desse nível de fundo. Então o que você vai olhar? Quanto que eu pego se der certo? Quanto que eu perco se der errado? Esse pedaço aqui tem que ser sempre maior do que esse. E está maior. Então ok. Então graficamente, beleza. Dá para você encarar. Mas se tivesse o contrário, esse pedaço de perda maior do que o pedaço de ganho, esquece. inviável, tá? Então isso é um outro ponto para considerar. Mas nesse caso, ok. A proporção está boa, tá? Esse pedaço aqui está mais ou menos no visual, deve estar dando quase 2 para 1, tá? 2 de retorno contra 1 de risco. Se não for isso, está próximo disso. Então beleza. Pode... Dá para parametrizar sim. GS, paga-se a subscrição e paga-se o valor da ação depois de aceitar... Não. A subscrição, GS, ela entra na sua conta naturalmente. Você não paga por ela. A menos que você queira comprar mais direitos que alguém passou para frente e está lá no mercado. Tá? Mas a subscrição vem de graça para você. Se já tem ação da empresa, então num belo dia fala olha, apareceu um código diferente aqui na minha conta. O que é isso? Então a empresa está oferecendo para você aquelas ações novas ou aquelas cotas novas. Agora, esse direito de subscrição é passivo de ser passado para frente se você não tiver interesse. E aí se você for vender, claro, você vai pedir um certo valor por ele. Então de repente, puxa, eu recebi 50 subscrições que estão na minha conta, mas eu queria pegar das ações novas, 500. Então você vai no mercado e compra mais 450. Aí você está pagando para um outro investidor. Tá? Essas adicionais que você pegou. Tá? Para você ter um total de 500 direitos na sua mão. Mas a subscrição, ela entra para o acionista gratuitamente. Tá? Proporcionalmente à quantidade de ações que você possui. Então você tem que pagar pela subscrição se você quiser pegar direitos de subscrição a mais que algum outro investidor que não vai querer converter resolveu passar para frente. E aí vendeu, né? Colocou ali a venda através aí da... da bolsa. Tá bom? Então você paga a ação para a empresa. A subscrição, ela cai na sua conta sem custo. A AERES também está na minha situação de restrição, Aquela outra condição que eu comentei há pouco quando eu estava falando sobre IPO, né? Então depois que a ação ela é colocada, então leva um tempo aí para a CVM liberar para a gente poder falar. Gustavo Concheto, Porto Belo. Vamos ver aqui as ações da Porto Belo como estão. PT, BL, 3. Bom, a Porto Belo, se você for olhar ela com uma visão de médio prazo, está boa, tá? Está em tendência de alta, está se desenvolvendo bem. Agora, numa situação de curtíssimo prazo, ela está indefinida. Então não dá para fazer nada. Então se o seu intuito for trade, Gustavo, espera mais um pouco, tá? Espera pelo menos ela conseguir superar aqui o 7,30 para ver se ela pega atração e cria condições de continuar se desenvolvendo. Antes disso, eu não vejo aí atratividade, tá bom? CED 1 é direito de subscrição. Não tem ação com final 1, tá? Então CED 1 provavelmente é o direito de subscrição para você adquirir CED 3 por um certo preço. Boa! É bem que você perguntou aí, Emerson. E tal USA vale a pena entrar? Depende do horizonte temporal. A gente já entrou nela, tá? Entramos em R$11,00. Então entrar agora para o curto prazo já passou do ponto, tá? Agora se o seu interesse for um prazo maior de médio ou longo prazo, de repente pode ser interessante. Mas para o curto prazo ela já está muito, muito fora de time, tá? Já passou bem aqui do ponto ideal, tá? Então aqui, nós entramos em tal USA, tá aqui no relatório com o diário, entramos no dia 2 de dezembro, tá? De lá para cá a ação já subiu 5,9%. Então nesse momento aqui, né, estaria inviável, né, o preço atual em relação ao objetivo que a gente tem traçado em cima dela. Tá? Então para o curto prazo passou do ponto, para um prazo maior de repente pode compensar. Banco Inter, né, Banco Inter já atropelou aqui a situação da pré-Covid-19, tá indo embora, tá? Diferentemente dos bancos grandes que ainda estão tentando recuperar esse espaço perdido, mas Banco Inter, né, olha aqui, a crise da Covid já está aí indo de vento em polpa. Tem entrada agora para a trade? Não, não tem. O stop loss está muito aqui embaixo, por volta aí de 18,50. Então a ação está 31,40, não tem a mínima condição de entrada para quem está fora, tá? Curto prazo, swing trade, tá? Para prazos maiores, médio prazo ou longo prazo, nada contra. Mas para swing trade tem que esperar uma próxima correção com sinal de fundo. Enquanto isso não acontecer, não tem muito o que fazer. E quem está dentro, se quiser, pode ir colocando um stop financeiro para ir protegendo aí o lucro até a hora que o preço pare de subir e comece a voltar um pouco. Então se você está dentro, Sidney, parabéns, tá? Você aqui pegou aqui, embarcou aqui numa bela ação que está desenvolvendo a tendência de alta. BR Distribuidora também está na minha lista de ativos restritos, tá, Flávio? Aliás, essa daí já está há bastante tempo, tá bom? Então não sei quando é que ela vai sair da minha lista. Sidney, estou comprado, joia, já estou com bom lucro, beleza, tá? Eu não colocaria no bolso, tá? Vai que ela suba bem mais. Se você não tem o objetivo traçado, faz o seguinte, coloca um stop financeiro, tá, em cima do Banco Inter, ele está o quê? 31,40, sei lá, joga um stop lá na casa dos 30, 29, não sei, coloca o valor aí e deixa a coisa seguir em frente, tá? E... e vai levando até onde der, se não tiver pressa mesmo, né, de repente vai que você desembarque de uma excelente a ação que está se desenvolvendo e entre numa outra que não dê muito certo. Aproveita que deu certo e vai tentando aí levar até onde der. Então, essa já falamos, CPFL também já falamos. Jean Rocha, olha, para a minha necessidade, o IcoTrader tem tudo o que eu preciso. Eu apenas estou aqui com o Profit Pro para poder mostrar outros recursos que eventualmente um ou outro comente, mas o IcoTrader, que é uma plataforma de custo extremamente baixo, tá? R$9,90 que não é nada, ela vale muito a pena, não é só para quem investe muito não, para quem investe pouco também. Porque eu vou falar de um grande diferencial que tem no IcoTrader e não tem nas outras. Replay de mercado. O que é isso? Você chega à noite, final de semana, feriado, você tem tempo, você quer treinar, compra e venda. Dá para treinar? Tem modo simulador. Mas o que adianta o modo simulador se não está tendo pregão? Se o candle está parado? Você não vai conseguir treinar nada. E o que o replay de mercado faz? Vou te mostrar aqui na prática. E isso tem no IcoTrader, tá? Eu estou aqui com as ações do Banco Inter. Ferramentas, replay. Então eu vou colocar Banco Inter, vamos colocar um pregão aqui que já aconteceu lá atrás. 1º de dezembro. Requisitar. Ele vai voltar o gráfico, nota que ele abriu aqui uma outra janela amarelinha. Então estamos agora exatamente às 10 da manhã, o ativo está em leilão, do dia 1º de dezembro. Então a hora que eu apertar o play, ele vai começar a reproduzir exatamente o que aconteceu nesse dia. É como se estivesse tendo pregão. E aí eu vou poder colocar minhas ordens de compra, de venda, como se estivesse acontecendo de verdade. Então isso dá uma baita mão na roda. Ele permite você treinar em qualquer momento do dia, estando tendo pregão ou não estando tendo pregão. Então isso é uma coisa que pouquíssimas plataformas têm. Isso é um dos recursos, tá? Que tem aqui no Profit ou no Rico Trader. Uma coisa fantástica que a Nelogica colocou aqui em todas as plataformas da linha Profit, tá? Todas, pessoal. E isso é exclusivo aqui para as corretoras do grupo XP. se vocês contratarem o Profit lá fora, não vai ter essa função. Plano de trade, tá? Eu vejo muita gente com foco aqui no curto prazo. Então o que faz esse plano de trade? Ele vai pegar no seu pé, tá? Para você seguir aquilo que você traçou de fato. Ele vai expor as suas falhas. Vai te mostrar o que não está dando certo na sua tomada de decisão. Vai mostrar onde você está sendo indisciplinado. porque isso é um grande fator aí que quebra os traders, que faz com que eles não permaneçam muito tempo no mercado. Então isso é uma baita mão na roda. A gente conseguiu desenvolver isso junto com o pessoal da Nelogica e conseguimos essa exclusividade. É uma função aqui que só tem nas plataformas da Profit, tá? Isso vai ser uma baita mão na roda principalmente para quem for atuar no trade. Rico Trader tem? Tem também. Qualquer plataforma da linha Profit, tá? Mas a plataforma tem que ser contratada por uma dessas três marcas. Rico, Clear ou XP. Então esse já é um outro baita diferencial que tem em cima. E outras coisas mais, né? Então tem muita coisa a mais que vale muito a pena vocês considerarem e ir por um custo irrisório, tá? Um custo extremamente baixo. Como eu falei, apenas R$9,90 ao mês. Então não é só para quem opera muito não, tá? Jean Rocha. Eu acho que vale muito, mas muito a pena mesmo você pelo menos ter essa versão de entrada do Profit que é o Rico Trader. Agora mais para frente conforme você se desenvolver pode ser que você tenha necessidade de algum recurso a mais que só tem nas versões mais avançadas do Profit. Aí você migra ou para o Profit Plus ou para o Profit Pro, tá? Mas no primeiro momento eu acho que vale muito a pena ter pelo menos um Rico Trader. Ô Zéia, cola nas carteiras recomendadas da Rico, tá? Longo prazo é a melhor forma de você ingressar na Bolsa de Valores. Então em vez de você tentar acertar uma por que você não escolhe um conjunto? Não fica muito mais fácil? Então dá uma olhadinha aqui no site carteiras recomendadas, tá? No menu análises e escolhe aqui uma dessas aqui, tá? E tenta replicar. Você tem um PDF aí com as características de cada carteira o histórico como é que elas estão se comportando, tá? E vai na cola. Seria a minha sugestão pra você. Lucas, azul. vamos ver como é que está como é que estão as ações da azul. Estão indo bem, tá? Estão em tendência de alta. Eu acho que dá até pra tentar trabalhar Lucas, nessa região de resistência aqui por volta de 62 e 30, tá? Então 62 e 20, 62 e 30. Então realmente ela está com uma boa armação. Nesse momento ela sugere talvez uma tentativa de fundo, mas isso não está muito claro. Ela tem espaço pra corrigir mais, tá? Então, por enquanto, quem está dentro, o stop loss, ele está aqui embaixo, 27,80. Mas se essa tentativa de fundo acabar se confirmando, vai dar espaço pra quem está dentro subir o stop pra cá, talvez por volta de uns 38,40 vai ficar com um stop bem melhor e mantendo o alvo até aqui. E quem está de fora pode até criar a possibilidade de uma compra, tá? Então, começa a monitorar, tá? Pra ver o que vai acontecer nesses próximos pregões. Cash 3. Cash 3. Por enquanto, não tem histórico o suficiente, mas provavelmente alguma notícia apontou alguma coisa acontecendo nesses últimos pregões que fez ela dar essa arrancada toda. E de novo, esse é aquele movimento perigoso, tá? Que pode eventualmente não se sustentar. A exemplo de uma outra que a gente viu agora há pouco. Então, muito, muito cuidado com isso, tá, Igor? Então, a minha sugestão, se você está dentro, tá? Vai, já vai apertando aí seu stop porque a gente viu agora há pouco um caso de uma que deu uma disparada dessa e agora está devolvendo tudo. Tá? Então, é perigosíssimo esse tipo de movimentação que do nada vem dar aí essas arrancadas. Carlos, o senhor é pedido para a gente dar uma olhadinha numa ação que há bastante tempo é no óleo, que são as ações da Tegma. TGMA3. Realmente, está ficando interessante, tá? Já está em tendência de alta, nesse momento passando por um processo corretivo, assim que superar uma máxima anterior no diário, cria condição de compra, tá? E aí, acreditando na tendência, dá para você colocar um objetivo principal aqui por volta de 40 e 70, 40 e 80 aproximadamente, tá? Está interessante também. Daniel, se for a Grendene que você colocou, tá? Se for a Grendene, a gente já olhou, tá? Com esse código aí que você colocou, NGR. NGR? Ah, não, é NGR mesmo, Nelgrid. Essa aqui eu não colhei, mas vamos ver, se tiver gráfico, a gente consegue dizer alguma coisa. Bom, não tem gráfico ainda, tá? provavelmente alguma empresa nova aí que deve estar entrando, né? Ou então, negocia tão pouco que ainda não tem histórico. Diante de uma folha em branco, impossível ter ser qualquer tipo de análise, tá, Daniel? Não tem dados, não tem como analisar. Ozeia, poderia falar sobre laboratórios Fleury? Sim, Ozeias, vocês que mandam aqui. Laboratórios Fleury não tem tendência nesse momento, não dá pra fazer nada por enquanto, mas se você tem interesse nele, tá? Dá pra você começar a pensar eventualmente numa situação de compra acima de 28,73, tá? Você pode colocar um gatilho de repente a partir de 28,75, tá? E quem sabe aí saia aí alguma comprinha, mas nesse momento não tem. A próxima que são as ações da Random Participações, o Adilson quer saber se tem pontos de entrada, vamos ver. Olha, entrada pra swing trade, não, não tem, tá, Adilson? Mas se você tá com uma visão de prazo um pouco maior, dá pra você considerar, porque ela tá desenvolvendo muito bem a tendência de alta, considera um stop inicial abaixo desse fundo aqui de 12,07, stop inicial 12, e vai levando, tá? À medida que ela for deixando fundos mais altos, você vai subindo o stop, né, você vai subindo aqui o stop e vai conduzindo a operação. Mas pra trade mesmo, nesse momento, eu não vejo um ponto de entrada claro, tá bom? então pra trade eu veria essa ação já um pouquinho fora de turno. Tem alguém aqui do meu lado, pessoal, falando um pouquinho mais alto, né? Tem gente no corredor, não tem jeito. Isso aí faz parte do home office. William, bom dia, levando a começar nos fundos imobiliários antes mesmo de entrar na renda variável, está correto? Mas fundo imobiliário é renda variável, William. Quem falou que não é? Eu mostrei no início da live que o preço das cotas, ele tem um comportamento típico de uma renda variável, tá? A gente mostrou, falou um pouquinho sobre os fundos imobiliários lá no começo, tá? Eu posso ter uma cota que vale R$100 e ela está sendo comercializada por R$110, R$120, R$130 ou R$90, R$80, R$70 sem o imóvel em si ter perdido aí o valor, tá? Então, fundo imobiliário, ele é renda variável, não é renda fixa, tá? O fixo do fundo imobiliário é o rendimento que vai cair na sua conta todos os meses, mas o preço da cota vai ficar oscilando o tempo todo, tá bom? Pessoal, um minutinho só, tá? Deixa eu ver se eu consigo resolver essa situação aqui. E aí, ó, Legenda Adriana Zanotto Vamos lá pessoal, então aqui faz parte aí, gente que está em home office aí, normal. Leonardo, Clabin, ela está num bom momento para a compra ou ela é interessante para a compra? Bom, ativos interessantes para a compra são ativos que estão subindo. No momento não vejo atratividade nela, tá? Por quê? Porque ela não está se desenvolvendo. Se você pegar de setembro para cá, ela literalmente estagnou. Aliás, de agosto para cá, ela estagnou, não sai do lugar. Então você está vendo muitos ativos, Leonardo, em rali, subindo e subindo até alguns com bastante força. E essa aqui está parada no tempo. Você acha interessante entrar numa ação que não se movimenta? E aí você fica com o capital empatado e vendo outras aí seguirem em frente? Eu acho que isso dá uma baita sensação de frustração, né? Então, na minha opinião, não está interessante para a compra não, tá? Tem que esperar isso aqui começar a direcionar. Igor, a Cash3 não está na minha lista de restrição, mas a Redditor sim, tá? A Redditor faz parte dela. Obrigado aí pelo reforço dos likes, tá, Igor? Isso aqui é super importante para a gente melhorar a visibilidade no canal. Gabriel Campos, preciso declarar alguma renda ou pagar algum imposto para rendimentos ou aquisições abaixo dos 20 mil reais? Bom, imposto, Gabriel, você não paga para aquisição, tá? Imposto você paga quando você comercializa o bem e obtém lucro. Aí você é passivo de pagar imposto, mas sobre aquisição não, tá? Então você vai comprando, normal, tá? Aí quando chegar na época de você prestar contas com o Leão, tá? Normalmente início de março até o final de abril, você informa tudo aquilo que você adquiriu na parte bens e direitos. Então tudo que você for adquirindo, você informa lá. É um bem que você tem, um dia, quem sabe, você vai passá-lo para frente. E aí quando você passar para frente, pode ser que você tenha imposto a pagar. Então aí o que você vai fazer? Você vai, né, na ocasião que você vender, você vai apurar a situação de lucro ou de prejuízo. E aí essa apuração, ela é mensal. Então de tudo aquilo que você vendeu no mês, você desconta os custos operacionais e faz aí a... pega a... subtrai do valor que você pagou por esses bens lá atrás, somado com os custos operacionais. Aí você vai apurar um resultado líquido no mês. Fechando esse mês com lucro, a princípio você vai ter que pagar imposto de renda. Eu falo a princípio por quê? Porque para a pessoa física tem algumas situações de isenção de pagamento de imposto. Situação número 1. Se esses bens que você vendeu forem ações, até 20 mil reais em vendas, não sendo day trade, você não precisa recolher imposto de renda, mas tem que formar esse lucro lá na declaração de imposto de renda também. Vai lá em rendimentos isentos não tributáveis e informa isso com o código 20. Então essa é a primeira situação. Valor bruto do total de vendas até 20 mil reais no mês. Ações apenas. Não for ação, tá fora da restrição. Outra situação. Ouro. Também venda de ouro, tá, até 20 mil reais no mês. Também segue aí a mesma regra. E algumas empresas, tá, que tem valor de mercado até, abaixo de 700 milhões de reais, ou até 700 mil, agora me fugiu, 700 mil, 700 milhões. Também entra numa situação de isenção até 31 de 12 de 2023, tá. De cabeça que eu me lembro que faz parte dessa lista, Brasil Agro, Petro Rio, assim que já fez parte, hoje não mais, tá. Tem algumas empresas, aí independente do valor, até 31 de 12 de 2023, você também vai estar isento. Então são essas três situações apenas, tá, que te isentam de ter que pagar imposto de renda. Mas a declaração você vai ter que fazer de qualquer maneira, tá. Então o controle, ele é feito sempre pelas vendas. E day trade, não existe nenhum tipo de isenção, tá. Então fechou o mês no lucro, com day trade, tem que pagar imposto do mesmo jeito. Emerson, um curso interessante, tá, eu já fiz, tá, não sei qual que é o seu conhecimento, tá, de análise fundamentalista, mas tem um curso muito bom, que é o análise fundamentalista objetiva. Deixa eu ver se eu consigo trazê-lo aqui. É um curso introdutório para quem quer começar a entrar aqui na parte de análise fundamentalista. E ele entra nos múltiplos, tá, Emerson? Esse curso, ele é lá do Roberto Indec. Tô colocando o link aí no chat, tá bom? E ó aqui, sim, e ele vai passar por essa parte aí que você tá falando sim, tá bom? É bem interessante. Jean Rocha, obrigado aí pelo like. Fleury já falamos, Ricardo Valente, DMVF3. Vamos ver essa ação aí diferente. DM, peraí que não pegou. DM, opa. Tá, DMVFARMA. Bom, não tem tendência, tá. Ela tá até com um leve viés de alta, mas não tem tendência. Isso aqui, na realidade, ele tá numa situação de total indefinição. Então, apesar do histórico ainda ser um pouco pequeno, tá, Ricardo? O que que eu vejo aqui? Que essa empresa aqui, aparentemente, não caiu no agrado dos investidores. Então, lançou, as ações foram lá pra baixo, reagiu um pouco, mas isso não foi muito longe. Então, os investidores ainda desconfiados, mandaram ela aqui pra baixo novamente. E aos poucos, ela parece que ela tá querendo aí tentar ver pra ver se anima. Mas esse ânimo ainda tá bem fraco, ainda não tá contagiando. Então, sinceramente, olhando esse gráfico, eu não me animo com ela, tá bom, Ricardo? Eu acho que tem ações mais interessantes pra você tentar trabalhar. É, Benedito, você tem duas formas, tá, pra você conseguir separar esses custos operacionais. Ou você entendendo mesmo a metodologia aplicada pra você chegar em cada uma das taxas, ou você tentar fazer uma arbitragem, que não é errado, tá? Então, você jogar um regra de três aí, um proporcional pra cada uma. Então, se você quiser saber o valor exato, vamos lá. O que que incide, basicamente, em cada compra ou venda que você fizer? Incide taxa de corretagem, incide impostos, ISS, PIS e COFINS, e incide emolumentos, que são aqueles conjuntos de taxas da B3. Corretagem, cada corretora estipula lá o seu valor. Mas vamos pegar aqui uma corretagem simbólica de R$10, numa compra, numa venda. Como é que eu calculo a parte dos impostos? Esses impostos são compostos de ISS, mais PIS e mais COFINS. Pegando aqui a cidade de São Paulo, onde o ISS é de 5%, então você tem 5% de ISS, 0,65 de PIS e 4 de COFINS. Total, 9,65. Esses 9,65 vão incidir em cima dos 10. Tá, 9,65 o quê? Por cento. Então, eu preciso subtrair isso de 100%. Então, 1 menos 0,0965 dá 0,9035. Como é que eu chego no valor dos impostos? Eu pego os 10 reais, divido por 0,9035 e subtraio de 10. Vai dar o valor ali que eu vou pagar, que vai estar na minha nota de corretagem de impostos. Se não me engano, essa conta acho que vai dar R$1,06. Então, se eu tiver R$5,00 de impostos na minha nota de corretagem, eu sei que de uma operação, de uma compra ou de uma venda que eu fiz, que eu paguei R$10,00, desses R$5,00, R$1,00 e R$6,00 é dessa compra ou é dessa venda. Beleza. Falta agora a parte dos emolumentos, lá da B3. Então, eu vou juntar todas as taxas. A gente viu mais cedo, Benedito, que se não for day trade, arredondando, é 0,03% sobre o volume financeiro movimentado, total das compras e das vendas. Então, vamos supor que eu paguei R$10,00, tá? Numa compra ou numa venda. Isso vai dar quanto aqui de emolumentos? Tem mais uns quebradinhos, tá? Depois desse 0,03. 10.000 vezes 0,0 mais 2 zeros, que é a porcentagem, 3. Então, isso daria aproximadamente R$3,00 de emolumentos da B3. Vamos supor que eu tive R$5,00 de desconto, eu já sei que R$3,00 é dessa compra aqui ou dessa venda de R$10.000, tá? Então, aí eu consigo chegar lá. Então, uma forma é você aplicar realmente o que incide em cima de cada um ou então você pegar e fazer uma arbitragem, tá? Regra de três que também não está errado, tá? Porque no final, na hora que você somar tudo, os valores vão bater, tá? E uma terceira forma, como muitos fazem, é contratar uma calculadora de R. Aí você joga a nota de corretagem lá dentro e ele faz todos os cálculos para você. A Rico, por exemplo, tem parceira com a empresa My Capital. Então, as notas de corretagem geradas pela Rico, ela já baixa automaticamente e já processa. Aí você tem que alimentar eventualmente notas de corretagem de outras corretoras, tá bom? Equatorial, pergunta aqui do Luiz Eduardo, vamos vê-la. Equatorial está tentando virar o jogo para cima. Aqui ela está com uma formação de triângulo ascendente, tá? Então, o que ela precisa para realmente acionar essa figura de alta? Romper aqui R$ 22,80. Se quiser colocar um gatilho de compra igual ou acima de R$ 22,80, eu acho válido, tá? E se acionar essa figura, o stop da operação ficaria aqui abaixo de R$ 20,90 e o alvo você pode tentar trabalhar nessa resistência principal de R$ 25,65. Então, está com uma armação autista bem interessante. Gabriel, muito bom dia mais uma vez. Sou novo nessa questão dos investimentos, você e muitos. Pessoal, Magazine Luiza acabou de dar entrada, tá? Muitos estavam preocupados, vocês me perguntaram no início da live, se abriu muito acima. Então, R$ 25,00, entramos no preço certinho, tá? Que a gente tinha se programado. Então, Magazine Luiza acabou de dar entrada, tá? E já vai começar a fazer parte dos meus ativos de acompanhamento diário. Agora vamos torcer por ela, tá? Acabamos de entrar. Desculpa, Gabriel, vamos em frente. Sou novo nessa questão dos investimentos, estou iniciando o processo agora pela Rico. Joia, parabéns. Quais seriam alguns cursos bem completos para os iniciantes fazer? Bom, Gabriel, primeiro você tem que ver o que você vai atacar. Porque o universo dos investimentos, ele é muito, muito amplo, tá? Então, tem aí uma gama gigante que você pode explorar, tá? Eu vou falar alguns cursos que eu já fiz, tá? Acabei de mostrar agora, se a sua ideia for começar a escolher ações por conta própria para você montar uma carteira de longo prazo, você fala, não, eu não quero seguir nenhuma carteira recomendada. Eu quero aprender, eu quero fazer, eu quero tomar as minhas decisões. Pessoal, mais uma que acabou de acionar, Goal, 11 reais. Estamos dentro também. Então, você pode dar uma olhadinha nesse curso que eu acabei de mostrar. Análise Fundamentalista Objetiva do Roberto Indec. Muito bom. Eu vi que alguns de vocês despertaram interesse em fundos imobiliários. Eu também gosto bastante de fundos imobiliários. Aí eu vou passar o nome de um curso que eu estou fazendo, tá? Não consegui concluir ainda porque o curso é muito extenso e eu estou bem enrolado na minha mente. Mas o que eu já vi do curso até agora realmente está valendo muito a pena. Que é esse curso aqui. Viva de renda com fundos imobiliários. Professor Arthur Vieira de Moraes. Então, para quem tem interesse em começar a garimpar fundos imobiliários, também não quer seguir nada pronto, quer falar, não, eu quero saber escolher os meus fundos que eu quero entender. Isso aqui como que funciona de fato, aí o que eu posso esperar e tudo mais. Então, é um curso muito bom, muito completo, tá? Eu estou fazendo esse curso, tá? Como eu falei, ele é bem extenso. Ainda tem bastante coisa para ser vista. Está direcionando agora para o site da Xpeed. Mas anotem aí esse link. É um curso realmente sensacional, tá? Viva de renda com fundos imobiliários. E um outro curso, esse daqui por acaso é meu, para quem se identificar para o curto prazo, análise técnica, quiser ensaiar aí, trade aí. Então, um curso introdutório também. Esse daqui é meu, que é o Aprenda a Investir na Bolsa de Valores com Segurança. Você pode dar uma olhadinha aqui também, tá, Gabriel? Então, como eu falei, o leque, ele é bastante amplo. Então, tem que ver o que você vai buscar, tá? Buscar, se aprimorar, buscar conhecimento. E aí, dependendo do que você se identificar, você pode ir aí para algum desses caminhos, tá bom? Independente disso também, Gabriel, vai participando das lives, vai participando lá do nosso grupo de iniciantes lá do Telegram. Vou colocar o link do grupo mais uma vez aí para vocês, tá? O grupo já passamos de dois participantes. Realmente muito bom. O pessoal troca muita informação. e vai, né, e vai perguntando, tá? Tem que perguntar e perguntar bastante mesmo. Porto Belo, a gente já falou sobre ela, tá, Tobias? Dá uma olhadinha mais cedo. A STET, a gente está dentro. Deixa eu ver se a STET, ela já... ainda dá para entrar? Ou já saiu muito do time? A gente já comentou sobre ela mais cedo? Então, pessoal, o que chegou depois? Hoje, eu não consegui alimentar esse relatório no site, tá? Relatório Qual Diário. Então, quem baixar lá no site vai encontrar ainda o relatório de ontem. Mas, como eu falei no início da live, os meus de-olhos continuam os mesmos, tá? Cielo, Goal e Magazine Luiza. Então, esses dois já acionaram e vão para cá. A STET, acho que dá para você entrar ainda, tá? Ela está bem no comecinho. Então, a nossa entrada foi em 16h30. Ontem, ela fechou em 16h35. Dá para você considerar. Cola nos pontos aqui, tá? Que estão aqui no relatório. Então, está no começo, dá para você encarar ainda, tá? Partial 16h88, alvo final 18h21 e o stop sugerido 15h72. Ações da Collin, Rogério. Sinceramente, eu estou bem desanimado com ela, tá? Eu acho que o setor de educação ainda tem muitos desafios pela frente, tá? A pandemia aí, apesar de já ter um bom desenvolvimento de vacinas e tudo mais, mais o, como é que se diz, o ensino à distância ainda deve continuar por mais um tempinho, tá? E todo esse modelo de ensino vai ter que ser reformulado, tá? Então, essas instituições de ensino ainda têm vários desafios pela frente, tá? Então, sinceramente, olhando essa formação aqui da Cogna, eu não me animo, tá? Essa última correção que ela fez foi bem extensa, tá? Por pouco ela não perde esse fundo e perde a tendência de alta. Então, para mim, ela já começa a perder força novamente. Não dá para animar ainda com ela, não. Isolete. Evandro, como acesso o seu relatório diário de sugestões de ações? Isolete, site da Rico, tá? Exceto hoje, como eu falei, que eu estou com um problema de acesso lá pela VPM lá no site, não consegui alimentar o relatório com o diário, mas você vem aqui. Menu análises. Em seguida, estratégias. E aqui você baixa o relatório, tá? Aliás, deixa eu fazer o seguinte, tá? Isso eu já posto aqui, que marcação minha aqui. Eu já poderia ter feito isso antes. Eu vou colocar esse relatório de hoje, pessoal. Já que eu não estou conseguindo alimentar no site, colocar aqui no grupo, né? no nosso grupo do Telegram. Me dêem só uns minutinhos, pessoal. Puxa, que marcação minha. Poderia ter feito isso já mais cedo. Só um instante, pessoal. Esse relatório que eu estou mostrando para vocês... Eu já estou alimentando lá no nosso grupo do Telegram. Deixa ele carregar aqui, eu já passo para vocês. Espera aí. Deixa eu dar um toque para o pessoal de lá. Ó, pessoal. Quem quiser baixar o relatório, tá? Já que eu não consegui colocar por enquanto no site, entra aqui no grupo de iniciantes. Acabei de alimentar lá. Já está. E deixa eu dar um toque para o pessoal que está lá no grupo. Avisando que Goal 4 e Magazine Luiza já deram acionamento. Maravilha. Então, Isolete, você pode pegar lá no grupo do Telegram, tá? E vamos ver aí, daqui a pouco, acertando a parte do site, a gente alimenta lá também. 6,7. 6,7. Tudo bom? Está por aqui. Que legal. Rappi Vida. Você está dentro? Então, vamos ver como é que estão as ações da Rappi Vida. H-A-P-V-3. Rappi Vida está bem, né? Está em tendência de alta aqui. Nesses últimos pregões está um pouquinho de lado, mas tem uma boa tendência de alta. Então, 6,7. Stop Loss. 13,90. E deixa o barco seguir, tá? Sem alvo pré-definido, tá? Vai surfando a onda aí enquanto a maré estiver empurrando as ondas para cima. Gambira, vamos lá, sua vez. Passando só para agradecer. Imagina, que é um prazer aí poder estar ajudando todos vocês também. Maravilha. 6,7. Então, dia 31, dia 24 não tem pregão, tá? Não tem pregão. O Evandrão aqui também não vai estar lá ao vivo com vocês, tá? Pelo menos nesses dois dias, tá? Então, pregão até o dia 23 e pregão até o dia 30, na semana de Ano Novo, tá bom? Enjoei, Felipe, está na minha lista de ativos restritos também, não dá para falar, tá? E aí a gente comentou um pouquinho sobre essa situação mais cedo, tá? O porquê que de vez em quando a gente não pode falar de algumas empresas. Enjoei está em processo de IPO. Leila, JPSA3. Deixa eu ver que empresa é essa daí, Leila, que você colocou. Gereissat. Legal. Bom, primeira vez que eu estou olhando, tá? Está entrando em tendência de alta, tá? Está no começo da tendência, não conheço de novo a empresa, mas como está subindo, você tem que acreditar na tendência. Então, se você, de repente, quiser tentar alguma coisa, tá, Leila? Dá para você trabalhar no objetivo principal em 40 e 80 e o stop inicial, por enquanto, que eu enxergo para ela, 22 e 50. Abaixo desse fundo aqui. Aí tem que ver liquidez e tudo mais. Excel, Copasa. CS MG3. Copasa já reverteu tendência de baixa para alta, tá? Essa tendência de alta parece que está perdendo um pouquinho de força, mas ainda está subindo. Então, se não perder muito mais a força, de repente, Excel, você pode tentar trabalhar no alvo aqui por volta de 18 e 19. E o stop loss nesse momento, 14,77, tá bom? Então, eu acho que tem ações melhores configuradas. Na realidade, Rogério, ele é pequenininho, tá? Mas tinha gente no corredor aí, não tem jeito, né? Chama a atenção. Mas é um pequenininho invocado, tá? Concordo que ele é meio bravinho, sim. Mas é bem, se você olhar para ele, você fala, meu Deus do céu, não acredito, né? Não é nenhum pitbull, não. E contagiou, Benedito. Então, você estava ao vivo o meu latindo daqui, o seu latindo daí? É, não tem jeito, né? Eles se entendem, né? Um começa a latir, passa para o outro mesmo. Rogério, em fundo de ações, eu li no contrato que tem risco do fundo ficar negativo. É claro, né, Rogério? Você investe, não é o fundo ficar negativo, tá? O fundo contrair dívidas e você ficar devendo, não. Mas o retorno do investimento negativo, sim, tá? É renda variável. Então, eu faço um aporte lá a 10 mil reais. Aí, ele pega o momento mais adverso, o momento que as escolhas não deram muito certo. E aí, eu vou verificar o meu saldo. Eu estou numa situação aqui de 9 mil, de 8 mil. Então, se eu for retirar os recursos, puxa vida, eu não vou conseguir tirar 10 mil, tá? Eu vou conseguir tirar, no máximo, 9 mil. Agora, se for um desastre total, tá? Mas esquece isso, que não tem sentido, tá? Um desastre total. Então, o fundo caprichou nas escolhas, comprou ações de empresas, mas ele caprichou a dedo, tá? E por uma situação assim, que só dá para a gente colocar em termos de hipótese, porque seria impossível de acontecer na prática, todas as ações que o fundo adquiriu, todas elas a empresa decretou falência. Ah, isso foi a valor zero. Então, o máximo que pode acontecer, em qualquer tipo de fundo de investimento, é você perder o capital investido. Agora, contrair dívidas, não, tá? Se por algum motivo, tá, um determinado fundo ou empresa contrair dívidas, a sua participação se limita ao que você colocou lá dentro, tá? Então, você não vai ter, não vai ter que responder por dívidas contraídas pela empresa, pelo administrador do fundo e tudo mais, tá? Então, qualquer tipo de investimento que a gente faz dessa forma, através da renda variável, o máximo que vai acontecer é a gente perder o capital investido, tá? Aquilo que eu comprei, aquilo que eu adquiri, perdi tudo, tá bom? Juliana, ele não tá mais aqui, tá, Juliana? Eu já mostrei ele algumas vezes, tá? Depois eu vou ver se eu consigo pegá-lo numa próxima oportunidade, tá bom? Talvez amanhã, tá, Juliana? Me lembra aí, se ele estiver por perto, aí eu já coloco ele no comecinho da live. Me cobra, tá, Juliana? O cachorro tá latindo pra oi, é? Pois é, poderia ser, não, mas tava latindo aí, eram pessoas que estavam aqui no corredor. Solange, bom dia, se eu comprar FSTU11 para trade, eu consigo vender? Tem que ver a liquidez, tá, Solange? Tem ativos que são mais líquidos, tem ativos que são menos líquidos, tá? Então você consegue pegar um histórico, tá? Aqui pela plataforma gráfica, você consegue ver o histórico, como é que os negócios que são feitos por dia. Pega aqui a barra de volume e você vai ter, olha, essa ação aqui, ontem, né, negociou aqui 7.584 foram feitos os negócios. Antes de ontem, aí você vai tendo um histórico aqui dia a dia, tá? Você consegue ter uma base de negociação. Vamos ver esse que você colocou aí. Peraí, eu falei e não compartilhei a tela? Aí não vale. Então pega aqui a barra de volumes e você vai ver dia a dia como é que tá o histórico de negociações. FSTU11. É, ontem teve um baita número de negócios, mas historicamente o número de negócios aqui é baixíssimo, você percebe? Muito, muito pequeno, tá? Então talvez seja aí um tipo de produto que você possa ter uma dificuldade um pouco maior, principalmente se você estiver olhando o preço, tá? Então esse tipo de produto eu não aconselharei a você. Você pode ter sérias dificuldades em conseguir passar isso pra frente, tá? E pra trade esquece. Isso aqui pra trade não é viável, tá? Esse número de negócios tão baixo. Então pra essa modalidade que você tá procurando, Solange, não, não é viável. Ricardo, acabei de colocar lá no nosso grupo do Telegram porque eu tô sem acesso ao site por enquanto, tá? Adriano, gostaria de saber da promoção do Tesouro Direto da Rico, como é que funciona? Então, você, primeiro lugar, você faz aí a sua adesão ao programa e a cada 100 reais investidos no Tesouro, qualquer título que seja, você está concorrendo a um número, podendo ganhar 100 mil reais, tá? Então é show de bola, tá? O Tesouro é o investimento mais seguro que a gente tem aqui no país. Então, você tá colocando o seu dinheiro em algo extremamente seguro. E vai que você deu uma sorte, além de você estar com o seu dinheiro seguro, que você ainda ganha essa bolada aí, esses 100 mil. Então, né, é uma coisa bem interessante mesmo. E vale até o final do mês, tá? Então, eu tenho até o dia 31 pra poder aí fazer a adesão e fazer o aporte lá no Tesouro. Qualquer título do Tesouro. Ser educacional está interessante pra compra? Ela foi até vista, tá, Dilson? Mas ela saiu do meu radar, tá? Quando eu fiz aí aquele pente fino, eu optei por outras, tá? Mas ela, eu confesso que ela entrou. No final de semana, ela estava na minha lista também de ativos de monitoramento. Depois, eu acabei tirando ela de lá. Mas tá indo, tá subindo, tá? Então, aí tá com bom viés positivo. Só que logo aqui na frente, não tem muito espaço. Ela já tem aqui uma região de resistência, tá? Por volta aqui de R$18,40 é pouco. R$18,40, R$18,50. Então, não tem muito espaço pra capturar, tá? E o stop mais curto, se você fosse fazer uma eventual entrada agora, tá aqui em R$14,40. Então, talvez pela relação retorno-risco-risco-retorno não vai compensar, tá? Aquilo que a gente estava vendo agora há pouco. É, Rochester, eu não consegui avaliar a segmentação aí, o que que tá melhor, o que que tá pior, tá? Então, eu tô respondendo as perguntas pontuais, tá? E mesmo porque também o pregão ainda tá bem no começo, né? Então, não consigo te responder nesse momento. Magalu, entramos, sim. Obrigado, Benedito, pelo retorno. Obrigado pelo like, Carlos. Qual entrar, o perfeito. Rumo SA, tô restrito, tá, Josene? Mas, Mills, dá pra gente dar uma olhadinha. Não tem problema, não. Mills. Tá perdendo um pouquinho a força na tendência de alta, tá? Mas, de qualquer forma, ela pode voltar a ficar interessante se romper R$7,14. Então, se quiser colocar um gatilhozinho de compra a partir de R$7,15, eu acho que tá valendo. Stop loss R$6,53, R$6,50 e tentando trabalhar num álbum por volta de R$8,15. Eu acho que tem opções melhores, tá, pra você trabalhar. Mas, se for com essa, seria esse o ponto que eu enxergo nesse momento. Eletrobras, Eletmeia, vamos lá, rapidinho, que a gente já tá acabando o tempo. Eletmeia tá começando a fazer um processo de correção, dá tendência de alta. Pode tentar fundo aqui, nesse suporte aqui de R$35,60. Saindo esse fundo, pode criar condição de compra, tá? E aí, pra buscar essa resistência principal. Bom, já chegou nela, né? Seria o objetivo curto que a gente teria nela. Então, o próximo objetivo de alta, um pouquinho mais pra cima, tá? Por volta de R$40,80, R$41. MercadoLivre, estamos dentro, tá, Lucas? Tá indo muito bem, tá? Pegamos ela em R$69,50. Dá uma olhadinha no relatório que eu acabei de publicar, pra você pegar o último status dela. Mas tá excelente, tá? Whirlpool, essa daqui, WHRL4. Bom, essa daqui cria condições de compra, tá? Assim que ela superar os R$8,32. Tá com uma excelente tendência de alta, chegou nessa resistência super importante. Agora, corrigiu um pouquinho, fez fundo, tá partindo pra cima dessa região novamente. Só que agora, a expectativa é de que ela rompa essa região. E rompendo, ela pode partir pra cá. R$8,95, tá? E aí tem que ver a relação de risco. Talvez não compense por conta desse stop muito caro. R$7,45. PetroRio, a gente já falou, tá, Jean? Já falamos mais cedo. Gabriel, em renda variável, você tem altos e baixos, tá? Mas se você não tiver pressa, cola naquelas carteiras recomendadas que eu mostrei mais cedo, tá? Mas não adianta, tá? Renda variável tem que ser a perder de vista, tá? E se você quiser rentabilidade, só dá pra conseguir rentabilidade na renda variável. Renda fixa é quase nada. Então você tem que estar preparado, tá? Que em alguns momentos você vai ter tropeço, você vai ter rentabilidade negativa, tá? Isso faz parte. Mas se você caprichar nas escolhas, o natural é que você lá na frente, daqui a uns anos, você tenha um bom retorno. Leão, tem gente que prefere operar depois às 11 para pegar um pouco mais de consistência, tem gente que coloca aí, faz o estudo preço, a hora que bater a entrada ele entra, que é o meu caso, tá? Eu não olho o horário. O André Moraes, ele já gosta mais de pegar operações depois das 11 horas, onde o mercado já está um pouco mais consensado. É questão de você fazer testes, avaliações e aí decidir se é melhor pra você pegar no exato ponto que deu ou a partir de determinado horário, tá? Fica aí a critério de cada um. Bom, Itaú SA, Adriano, a gente já falou mais cedo. E a última que a gente vai olhar no dia de hoje, ações da Centauro. Centauro. Centauro tá com uma formação interessante aqui e assim que superar os 30,50, retoma a tendência de alta e pode ganhar força nela. Então, acima de 30,50 pode virar compra, objetivo 35,95 e stop loss 26,30. E aí tem que ver a relação risco-retorno, retorno-risco, como é que fica, tá? Mas graficamente pode dar compra nesse ponto. Pessoal, obrigado mais uma vez pelas perguntas, pela participação. Vocês, como sempre, foram show de bola, tá? Gostaria, se pudesse, que vocês também me avaliassem, respondessem aquela pesquisa de satisfação que tá na descrição do vídeo e entre lá no grupo de iniciantes do Telegram, tá? Então, realmente um grupo fantástico aí pra quem tá começando aí e vocês vão encontrar muitos como os vocês que estão dando aí os primeiros passos. A todos um excelente dia, excelentes trades, bons negócios, bom pregão e nos vemos novamente amanhã, sempre a partir das 8h30. Até lá então, pessoal. Muito obrigado, valeu! Obrigado, valeu!